Gente, é o seguinte, a gente tem uma situação aqui, a gente tem uma situação, eu não sei nada de futebol, nada, absolutamente nada. Eu acompanhava quando era criança e tal, mas a gente tem agora a situação do Vini Júnior. Vini Júnior, ele estava aí na situação aí, você deve já estar sabendo que ele não recebeu um prêmio aí de melhor jogador do mundo e tal, não sei o que tem. Muita gente está falando que isso é por causa do racismo, de uma situação racista de que não quiseram premiar ele. Pois bem, Tiago Leifert, na sua grande sabedoria, decidiu que era importante comentar alguma coisa, que era importante ele dizer algo, que ele disse. E olha só o que ele disse, ele disse o seguinte, ó. ...viajado. Vini, não cai na filha do Madrid, você deveria ter ido. Você deveria ter ido lá, peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que votaram, que não votaram em você, receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. E se você tivesse ido, você teria sido campeão moral, teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. Porque o Rodrigo não tem culpa. O que é que é absurdamente legal? Ele disse o que? No sentido jurídico? No sentido bacana? Pô, seria muito bacana. Sabe quando o seu chefe fala assim, pô, seria muito bacana se você aparecesse na festa da firma de final do ano? Vamos? Bora. Eu acho que o Rodrigo também acabou sendo um pouco ferido pelos fatos, mas o Rodrigo não tem culpa nenhuma. Nenhuma. O Rodrigo não tem nada com isso, coitado. Mas o Vini deveria ter ido. Você deveria ter ido, Vini. Fala, não, eu vou. Vou olhar esses caras no olho. Vou bater palma lá, ó. Eu quero a câmera na minha cara aqui, ó. Pro mundo inteiro ver. Pra você viajado. Tá. Ele disse coisas do tipo, assim, de que o Vini Júnior deveria ter ido e tal. E, obviamente, no mundinho doido do Twitter, deu problema. A levantarem você, você deveria vir. E eu vejo problemas também. E a gente tem algumas opiniões aqui. Eu queria trazer pra você uma das reações. Uma das reações. Então, o user da Mina tá aqui, ó. É Sarah... Enfim, tá aqui, ó. Eu não vou conseguir ler, mas tá o user dela aqui. Eu quero a câmera na minha cara aqui, ó. Pro mundo inteiro ver. Pra você ser levado nos braços do povo. Pra aqueles imigrantes todos que estavam ali levantarem você. Você deveria ter ido, Vini. Você perdeu essa oportunidade de ter essa imagem. Que é ter sido muito F. Que eu não falo palavrão, você sabe. Eu vou tentar falar no seu tom. Às vezes você entende. Já pensou em começar a falar palavrão? Às vezes combina mais com você, povo. Por que o I? Pensa comigo, né? Sacanagem. Mineiro ainda, né? Mineiro, quando decide macetar, maceta tem classe, né? Posso se você tiver inteligência. Quem tem diabetes, foge do açúcar. Certo. Quem tem pressão alta, foge do sal. Certo. Quem não suporta a lactose, foge do leite. Certo. E por que uma pessoa que sofre racismo não pode fugir dessa doença? Ih! Ih! É difícil. Difícil. Porque eu não sei se você sabe, mas essa é doença, tá? É uma doença que quem sente sintoma é só nós. O causador mesmo passa ileso. Eu não sei que planeta que você vive. Você não considera que racismo é uma doença que ataca a nossa saúde mental? Ou então, talvez você ache que nós não temos problema de saúde mental, não. Porque nós é forte, nós é guerreiro, nós é resistente. Como assim vai fugir do problema? Não, vai lá e encara o negócio no peito. Reganha os seios, levanta a cabeça. Esse espírito de guerreiro que nós temos é porque nós queremos não, tá, querido? É porque os disserviços que você e o povo que fala igual você faz, que faz... Você... Cara, o sotaque... Qualquer sotaque fora de São Paulo é tão superior. Eu fico tão chateado por isso. Tão chateado. Fá uma guerra sem fim de uma luta que a gente não ganha nunca. E outra coisa, que tesão é esse que vocês têm de ver a gente lutando? Como é que é o nome desse fetiche? Pela sandáia que Dandara não tinha e corria descalço no meio do mato. Ai, porque ia ser uma cena foda de ver, que ia gostar de ver. Ai, nós estamos aqui pra fazer seus gostos, né? Então quer dizer que eu tenho que ir lá enfrentar um público racista jogando taca na minha cara? Porque o Tiago quer assistir eu lá, batendo palma com a câmera filmando em mim, meus olhos cheios d'água. Porque o tesão dele aumenta. Pau, decresce. Ah, não. Meu Deus, meu Deus, calma o meu. Meu Deus do céu. Me levou no longo só nessa semana e olha que ainda é terça-feira. Vocês têm que parar com essa mania de fazer nosso filme de roteiro de cinema do Cês. Porque esse filme não tem fim. Ganha roteirista, ganha figurante, cor de juvante. Agora nós que temos papel principal não ganha nada, não. Ganha o que a mulher de saci levou até da moita, né? Olha, e outra coisa que eu falo com você bem sério. Não é mais fácil, mais bonito, mais humano, mais viável, mais plausível. Você pegar esse espaço gigante que você tem, que inclusive eu não sei que tamanho de espaço é esse. Não é mais fácil você pegar esse espaço, esse lugar de fala, de comunicação e incentivar o povo a não ser racista? Ao invés de incentivar o povo a enfrentar o racismo? Não é mais fácil você ensinar o cara que tá com revólver e não dar tiro? É isso. Essa é a situação, essa é a opinião da moça aqui. Assim, eu não sei muito bem. A gente tem atualizações aqui. O Tiago Leifert conversou com a moça aqui. Eu não tava na pauta. Eu achei que enquanto tava gravando. Mas seguinte... Complicado que o Vini tá passando. Tem várias complicações e algumas que eu nem entendo, assim, porque futebol não é minha área. Mas claramente é um negócio desconfortável. Ponto. E apesar de entender alguma intenção do Tiago Leifert, realmente é muito injusto você esperar uma frieza nesse tipo de situação. A gente tem muita dificuldade de entender como o racismo afeta a psique das pessoas negras e das pessoas brancas também. Porque a Sara Zara aqui, Zaran, acertou muito quando ela disse que racismo é uma doença. E é sim pra pessoa negra. Então, quanto isso afeta, quanto isso abala e quanto às vezes não dá sangue de barata pra reagir de uma forma digna entre um milhão de aspas. Depois a gente discute isso. Mas como também afeta pessoas como o Tiago Leifert a achar que tem o direito de fazer esse tipo de comentário. Então, é uma doença, sim. É uma situação de adoecimento psicológico. Tanto de quem passa, mas de quem perpetua isso também. Porque vai criando uma desconexão da realidade, que é essa falta de noção, assim. Tipo, meu Deus, como a pessoa achou que isso seria de bom tom? É doença. É uma desconexão com a realidade que não faz ela perceber que aquilo tá errado que ela tá falando. Então, é lógico que no manicômio, o grande manicômio chamado Twitter, as pessoas escalaram um pouco também. Mas eu acho que o ponto não é se o Tiago Leifert foi ou não racista. Mas o quanto essa situação do racismo é mais delicada do que a gente dá a entender. Que é mais complexa e menos simples e tem mais camadas do que a gente dá pra entender. Tanto pro Tiago Leifert, que falou uma besteira sem pensar por que ele não pensou. Isso é importante pensar. E também do Vini Júnior aí, que tá nessa situação, tentando lidar da melhor forma. E levando na cara, né? Levando na cara. Então, ó. Os dois conversaram, aparentemente, aqui. Fresquinha a notícia. Pô, tô muito feliz de estar dando essa informação pra vocês aqui. Vamos ver a reação. Vamos ver a reação. O chamado que me chamaram e dizer que eu estou tentando ensinar um homem preto a fazer alguma coisa, é um absurdo. Porque não aconteceu um caso de racismo ali naquela bola de ouro. A cara dela. Olha a cara dela. Uma coisa. É um absurdo. Ai, meu Deus do céu. Porque não aconteceu. Ó, só vou falar um negócio. Eu não sei nem o que reagir aqui. Ó, mas eu só vou falar um negócio. Tem uma frase do Josh Gambino, que é o Donald Glover também, né? É o mesmo cara. Ele fala assim, eu tô cada vez menos interessado em falar sobre racismo com pessoas brancas. E quando eu falo, é com pessoas negras e rindo. E cada vez mais eu entendo essa frase, cara. É muito isso aí. É tipo, uma dane-se, entendeu? Um caso de racismo ali naquela bola de ouro. Se você quiser, eu mostro pra você que você fala que é um ambiente hostil pra ele. Ambiente hostil é um estádio. A bola de ouro é dele. O teatro era inteiro dele. Sabe, eu faço questão de te mostrar como estava o entorno do teatro antes dele chegar. Agora, olha, olha, olha isso aí. Olha essas pessoas, cara. Isso é o teatro, o Châtelet? Você acha que esse ambiente tá hostil pro Vini? Gritando Ballon d'Or, Vini, com o Camino? Mano, e ele não abaixa. Meu Deus, cara. Não, eu achei que ele ia, pelo menos, aliviar. Falar assim, ó, sinto muito. Não foi minha intenção. Beleza, segue o jogo, né? Mano, o cara não abaixa. Não abaixa. E é óbvio que ele não abaixa, né? É óbvio. Eu não sei, pô, muito corajosa a menina aqui de estar tendo essa conversa também. Eu não teria, eu acho que eu não teria o sangue frio. Não teria. Agora, eu não sei o que é pior. Se é você falar ou você se defender. Ai, velho. Desculpa se é um assunto sensível pra alguém que eu tô rindo aqui dessa situação. Peço desculpa mesmo, mas não tem como. E eu sou negro também, tá? Tem gente que não aceita isso, mas eu sou. Inclusive, coloque nos comentários aí, o que você acha. Mas eu sou negro e eu não tenho lugar de falar. Você achando ou não? Agora eu posso dar um panorama rápido aqui. Rapidinho mesmo. Mas você acha que tava hostil o teatro pra ele? Você acha que... Cara, que situação, mano. Tem um ambiente hostil pro Vinícius? Sabe por quê? Fala. A premiação ia ser aí, nesse ambiente. Essas pessoas que estão aí torcendo por ele. E eu estar lá dentro torcendo também. Cara, quando abriram e eu abri o envelope, gritaram Vinícius dentro da ceimônia. O Vinícius é maior. Pra vocês é suficiente, porque você acha que isso é um privilégio de uma pessoa preta ter que lidar com um problema que não é nosso. Mas, de novo, foi racismo, então? Ele perdeu por racismo? Thiago, por favor, deixa eu falar um contexto inteiro. Vai lá. Sem você me interromper, por favor, porque acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Tá bom. Ó, eu acredito que você não nasceu pra falar só de futebol. Você viveu no mundo, né? Obviamente, obviamente. Olha aqui, ó. Eu achei o culpado. Eu achei o culpado. Tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Coop Stanley tá patrocinando racismo. É isso que tá acontecendo. Jack Leipzig é só uma marionete das grandes indústrias pra perpetuar o racismo. Gente, desculpa. Eu prometo que eu vou falar sério agora. Vamos lá. ...que você não nasceu pra falar só de futebol. Você viveu no mundo, né, numa bolha, que você não fala só de futebol. Você trabalha com futebol, com esporte, com jornalismo. Mas você não precisa atentar só pra isso. Primeiro ponto, né? Eu acho que... Mas o caso aqui é futebol. Agora... Concordamos que é futebol. É futebol. É tá sendo sobre você. Você falou o que você pensa, você falou o que você acha, dentro daquilo que você estudou e se propôs. Só que pra viver uma vida, né, não precisa de estudo e de vivência. Então, por favor, se você se sentiu atacado e se sentiu injustiçado por opinião que você deu por tantas pessoas, eu acho justo você sentir essa revolta toda. Mas será que não ficaria também pleno e justo e digno você parar e pensar assim, olha, se muitas pessoas de um grupo se incomodou com a minha fala, deixa eu perguntar pra elas como elas se sentiram ao ouvir. Porque você se defender, Tiago, eu também me defenderia se eu estivesse me sentindo injustiçada. Pô, ela tá dando mal. Ela tá sendo boazinha. Ela tá sendo muito gentil. Ela tá sendo muito gentil. Eu acho que tem gente que não vai entender isso aqui, mas ela tá sendo muito gentil. Ela tá... Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que envergadura moral. Que envergadura moral essa mulher tá tendo. Meu Deus do céu. Eu não sei se ela sentiu que o dela tava na reta também, porque ela falou coisas de cunho sexual pra ele. Tipo, não pra ele, vocês entenderam. Mas assim, é tipo, ah, porque parece que seu pautadum, não sei o que tem. Essas coisas. Talvez ela tenha sentido que fosse necessário uma conversa com ele pra, talvez, equalizar as coisas. Mas, de qualquer forma, eu não precisava estar tendo essa conversa. Não precisava. Ela tá sendo muito generosa. Ela tá ajudando ele. Ela tá ajudando muito ele. Mas eu tô aqui numa live com você, às 9 horas da manhã, em plena quinta-feira, usando o seu espaço, da sua casa, sobre um privilégio de poder adquirido, porque você me mandou um link, né? Você me convidou pra sua live explicando o porquê você queria conversar, já de uma situação já tinha dito, né, o que eu achava, te mandei por texto também o que eu achava. E em nenhum momento você perguntou, olha, Sarah, como você, como pessoa preta, interpretou o que eu disse? Você nunca falou sobre mim ou sobre o meu grupo. Foi sobre... Só um pouquinho, por favor. Foi sobre você. A cara de birra dele, mano, puta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você disse que não é sobre futebol, você disse que não é sobre racismo, você disse que é sobre a sua opinião. Não, 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 peraí. Eu tô dizendo que é só futebol. Isso. É sobre futebol, não é sobre racismo, que é a sua opinião. Isso, a bola de ouro é futebol. Só que do lado de cá, o apontamento é outro. E é um apontamento que a gente já faz há anos. Então, eu acho que seria um pouco mais plausível você, no seu lugar de privilégio total, né, pelo menos pensar um pouquinho e perguntar pra nós, por que vocês estão achando que eu sou isso? Pra cada pessoa te falar, como que isso soa pra gente, Tiago? Tiago, sabe o que a sua fala engorda? Se a gente concorda que a derrota do Vinícius não foi, eu e você, a gente tá concordando, que não foi um complô racista, que ele perdeu porque a bola de ouro é uma merda. A sua fala, Tiago, não cabe nem se fosse racismo. Mas é um fato, Sarah. Sarah, a gente não pode distorcer a realidade. Então, sobre fatos e argumentos, o tal do Vini Júnior simplesmente não foi por lá porque já existe... Cara, que show de horrores isso aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus. Um ambiente totalmente desfavorável pra ele quando ele tem uma partida de futebol no campo. Eu concordo. E aí, o que que acontece? Eu concordo, mas a gente continua jogando. Pra vocês é muito natural achar que a gente é guerreiro, que a gente tem que suportar de peito aberto em qualquer situação. Mas, Sarah, a gente está concordando que não foi o que aconteceu, mas a gente está concordando que... Não é sobre o que você pensa, Tiago, é sobre o que as outras pessoas fazem, entendeu? Não, 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 não. Se você sair do seu lugar só um pouquinho... Sarah, é fato. Se você pensar, só um pouco. Sarah, pelo amor de Deus, 100 pessoas votaram. Elas existem. Elas têm arroba, elas têm nome. Estão todas aqui, ó. Elas existem e elas têm nome. Nós sabemos quem são algumas delas que votaram. A gente conhece todas elas. Elas têm arroba lá no Instagram. Vocês não falaram o nome delas nenhuma vez. São essas pessoas aqui. Eu não tenho interesse pelo nome, porque eu não estou falando de futebol, Tiago. Tá bom, mas é justo dizer que essas pessoas aqui, o cara da Albânia que votou no Rodo, ele é racista. O Vinícius perdeu por racismo. Se ele não perdeu, e nós concordamos, nós dois, que não foi, que é uma votação absurda, que é futebol. Tá bom, vamos concordar um negócio, ficar mais fácil para você entender. Ele não perdeu por isso, mas ele não foi por isso. Então, nós temos um problema de interpretação de todo mundo. Se ele não foi por isso e ele não perdeu por isso... Nós temos um problema que está dentro da sua cabeça, que está se negligenciando a pensar, de que uma pessoa como o Vinícius Júnior não quis estar num ambiente que ele não se sentia seguro. E ele tem o direito disso. Não é sobre você estar e ele deveria ter isso. Mas nós não sabemos. E eu também não tenho o que julgar ele se ele foi... Não acredito. Não estou acreditando que eu estou vendo isso. Mas, Sara, ele não falou isso. Sara, você está dizendo que a gente não sabe o que ele sentiu. Ele não falou que ele não foi porque ele sentiu. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Meu Deus do céu. Não, depois, assim, eu estou em live agora, né? Eu não sei se tem alguma atualização disso. Mas, cara, meu Deus do céu, impossível isso. Que me chamaram. Eu quero a câmera na minha cara aqui, ó. Não, cara, impossível. Isso daqui é impossível. Isso daqui não poderia existir. Meu Deus. Meu Deus, não. Eu estou completamente em choque. Eu não sei nem o que falar para vocês. Mas, assim, vou tentar me recompor aqui e dar pequenas opiniões. Não sei como essa conversa terminou. Espero que tenha terminado bem. Que eles tenham se entendido. Mas não é o que parece. E a Twitter, né? Claramente vai mostrar a sua parte mais escandalosa. Mas o que eu acredito é que o Leifert está errado pela insensibilidade da fala. Ponto. Acabou. Acabou. Quando ele diz assim. Ah, mas o Vini não disse que estava se sentindo desconfortável. Dantes. Não é o ponto. O ponto não é o que ele disse ou não. Mas ele tem o direito. É esse direito que está sendo debatido. E o que o Leifert falou no vídeo foi exatamente isso. Você deveria ter ido. Você deveria ter feito isso. E é isso que deixou desconfortável a menina. Ela entrou na live e ela foi muito generosa. Ela foi muito mais generosa. Talvez mais do que deveria. Ela está aí. Pô, é isso. Ela foi exposta a uma situação chata. Do Tiago Leifert fazendo o Bico. Ah, cara. Por hoje chega de internet. Chega. Vamos encerrar? I did come in for the 808. I did come in for the 808.